Nota de esclarecimento. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal comunica a toda a população de Mendes Pimentel que, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o município acaba de receber do Governo Federal, no dia 30 de março, o valor de R$ 18.626,39 e, no dia 14 de abril, o valor de R$ 99.457,41 para ser investido e será investido no combate ao coronavírus. População pimentelense, por favor, entenda nosso recado de isolamento social. Fique em casa. O investimento financeiro, sem a sua compreensão e colaboração, pouco vai adiantar. Fique em casa nesse período crítico e de maior contágio da doença. O Prefeito Moré e o Serviço de Saúde pedem insistentemente a sua ajuda, evitando a circulação pelas ruas sem necessidade. Use mais o celular, ligue, mande mensagem e se cuide em todo tempo. Aqui, a vida é importante e a saúde é essencial.